Na primeira corrida das festas de São Firmino em Pamplona, touros e toureiros não ligaram para a chuva. A celebração mais famosa da Espanha atrai centenas de milhares de pessoas todos os anos. Cinco pessoas se feriram, uma delas pelo chifre de um dos animais. A corrida, que já é perigosa, ficou ainda menos previsível por causa das ruas escorregadias. Entramos com um touro preso e pudemos correr e pudemos desfrutar. Os touros do ano passado eram do mesmo criador. No ano passado, eles voaram, correram muito. Este ano, correram também, mas foram mais gentis. A corrida foi relativamente rápida. Os animais demoraram 2 minutos e 54 segundos para correr os 848 metros do circuito tradicional pelas ruas estreitas de Pamplona. Qualquer pessoa de mais de 18 anos pode participar da maratona, mas as autoridades não deixam de avisar quanto ao perigo da festa, que já matou 16 pessoas desde 1911. A última morte foi em 2009.